Galera, vocês não vão acreditar. Eu tô com uma lista, galera, de 100 players do Loelo pra analisar, mas eu ainda quero te ver. Aceito sugestões nos comentários porque eu estou olhando todos. E a fera da vez, galera, é o Edu X-Fury. O cara é nada mais, nada menos que ferro 2, 0 PDL. Esse é o legítimo, né? Ele tem 5.2 milhões de maestria e ele é o true mono mesmo porque ele upa esses eternos. Vamos ver o que vai sair desse cara. É, galera, é isso mesmo que você viu aí. 5 pontos, lá vai milhões de maestria, Edu X-Fury jogando de Hammer mid. O que a gente vai ver, Marquinhos? Me ensina, me mostra. A gente vai ver o que eles comem, o que eles buildam, qual que é a ordem de skill, como ele tá de Hammer, qual o posicionamento da maquininha, etc. E lá vai. E o primeiro passo que eu vejo do Edu X-Fury é o jeito do posicionamento das máquinas. Então ele vem no meio do mid, um pouco mais pra baixo, porque é a parte defensiva do mapa dele, creio eu que ele pensa assim. E ele põe três máquinas em fileira, meio que uma fila indiana. E o primeiro item que ele faz mesmo, galera, é o anel de Dora, duas potes. E ele vai de Flash e Ignite. A Runa, eu achei que ia ser Cometa, mas foi a R. Algumas pessoas ignorantes, né, galera? Deve pensar, pô Marquinhos, esse cara ele é um idiota. Por que que ele faz AR, sendo que o campeão dele nem tem um escudo pra poder dar um shieldzinho a mais, não tem uma cura pra ganhar o shieldzinho do AR. Ô seu ignorante, o AR não é só pra isso também não. O AR, ele consegue ter o poke toda hora que vai o ARzinho no cara, ele é uma Runa que tem um cooldown mais baixo. Então ele quer ter mais poke no AR do que o Cometa que tem um cooldown mais alto. Entendeu? Para de ser ignorante. Então ele já pega toda essa pressão. E cara, no elo dele é diferente. O cara chama El Narguilime. Eu acho que ele curte o Nargas, né? O cara tá dando lixe de Renekton mid no blue. Apanhando igual um otário. Pra esse cara eu vou ser ignorante, mano. Enquanto isso, o Edu já chuchou tudo, velho. Chuchou tudo. Ó o Renekton, o que que ele vai pegar de minion? Ó, perdeu um, pegou XP. Já teve que usar a pote, já chegou tomando a L. A única pote que o cara tinha, ele já chuchou. Enquanto isso, o Edu XR farmou 5 minion de 6. Ó. É, Edu. Aí você também não ajuda, né, mano? Mas também a torre nova, o mid é novo. Às vezes ele tem um range de alto ataque maior, tá entendendo? Ele põe a pressão que é o que ele quer. E ele já apota também, né, mano? Comprou a pote, é pra isso mesmo. Já usa. Repara que ele já tem um aéreo em mãos e pode usar a qualquer momento. Torre nova. Não, não é que a torre é nova, mas o terreno mudou, tá ligado? Aí talvez dá uma bugada no cérebro dele. Toma o Qzinho intencional. Pegou nível 3 e é o momento perfeito pro Hammer dar a win, viu, mano? É o que ele faz? Ele pode dar um dive? Vamos ver. Cara, essas máquinas do Hammer ajudam muito a não perder minion, viu, velho? Perde alguns, mas garante outros, né? Será que ele não põe as máquinas mais perto agora? Ele mantém as três num posicionamento... Será que é de um triângulo, galera? Ele visa mesmo esse triângulo aqui nessas máquinas? Será que o Edu é um Illuminati, velho? E aí, galera? Sem querer ser ignorante, será que o Edu não poupa muita mana, não, velho? Foi só falar. Deu o primeiro Stanzinho, não pegou, mas acertou o Slowzinho, certo? Mantém a pressão. Trouxe pras máquinas. Se ele acertar o Stang Ignite, Easy Abate, galera. Então o que ele faz? Mas ele pega toda a pressão nível 1, enquanto o otário do René que tu tava dando lixo. Ele impõe esse ritmo de pressão. Uma hora o cara cansa e vai querer dar esse All-In por cima. Reparei também já a primeira Ward dele, que é no canto esquerdo. Pegando exatamente a visão do Hanger, que ia gankar ele. Ele recua. Deixa as máquinas puxando. Ele viu o Hammer, ele volta pra Wave. Cara, esse cara tem um controle de lane. Se ele der recall agora, eu vou ficar apaixonado nele. É, eu acho que ele não queria que eu apaixonasse nele. Mas ele tem um posicionamento no mid ali como ninguém, galera. Aqui agora, a situação de perigo, mano. Ele não tem mais spot. Ele tá meio mijadinho de HP. Era melhor ele de base. Mas ele Warda seguro, ó galera. As duas primeiras Wards dele, então é sempre no matinho. Talvez ele viu as análises passadas do Kenzie. Teve até de um Mono Zyra, se eu não me engano. Do Mono Echo. Que os cara não sabiam Wardar, galera. Os cara Wardava sempre nessa pontinha do mato. E não conseguia ver o cara entrando e passando aqui. Ele meio que viu esse vídeo, acredito eu. E já tá aqui, ó mano. Pôr na Ward mais no meio. Pra poder ver o mato completo. Esse cara sabe das coisas. Cara, o Edu, eu acho que ele só volta pra base com item à vista, galera. Tem uns players malucos assim mesmo. Eu já analisei gente assim que é só com item à vista. E ele mantém a press, mano. A mana dele tá saudável. Ele tem o Flash. É um Ringer Jungle que sem ter o ult não vai gankar tão fácil, tá ligado? Ó o Malt, eu sou assim, só volto com 3k mais. Olha lá, tem pessoas que são assim mesmo, velho. Então, vambora e ver o que ele vai buildar de primeiro item, né? A press continua, mano. Galera, 46 a 12 de farm, viu, mano? Esse Renekton tá enrolado. E recomendo, inclusive, Hammer Jing, viu, velho? Pra você que é Luello aí. Pode jogar com esse boneco que a galera tem dificuldade pra jogar contra ele. Se você tá em perigo, põe as máquinas no seu pé, velho. Ó, foi pra cima o Narguil e Meio totalmente com o seu All-In. Usou todo o Fucombo do X-Fire. Tá sem Ignite porque se tivesse já era mais uma kill. E vocês viram o jeito que ele fica tranquilinho, velho? Ele anda tranquilinho e fica de boa. Ele realmente quer que o cara venha pra cima. Quando o cara venha pra cima, fica fácil dele acertar o stun. Já foi uma barricada. Edu X-Fire tá buscando a segunda. Tá bom? Vamos que vamos. Ó, falaram ali. Renekton tá no meta do suporte. Deixa de ser ignorante. Ô, Resolver. Eu não quero ser ignorante, não, mano. Mas o cara tá fazendo um Renekton super mid. Não quero ser ignorante, mano. É intencional? Então, ele não tá farmando? Ou não é a pressão que o Edu X-Fire tá pondo nele, bebê? O cara nem consegue farmar direito. Ele vai conseguir farmar agora, né? Edu, vai base agora, irmãozinho. Pra gente entender. Ou você sabe de alguma coisa que eu não sei. Sem querer ser ignorante. Realmente, o item à vista vai valer mais a pena, galera. Ele já tem 2.500. Tá big. 60 de farm. O farm dele tá bonitinho, hein, mano? Bem lembrado aqui pra ver o up de skill dele, galera. Cara, Edu. Ó, você, Edu. Zóio Dinho. Olhando pra mim desse... Nossa, parece que é um olho na máquina e outro no carinho, né? Você, Edu. Olhando desse jeitinho pra mim. Até com uma pupila dilatada. Eu consigo falar que você é inteligente. Carquinha, por que ele é inteligente? Ele não fez nada demais. Mas, amigo, ele sempre upa o Q como a sua principal skill. Por quê? Porque, cara, você concorda que, tipo, o W é uma skill, às vezes, um pouco difícil de acertar? Não que seja difícil pro Edu. Mas, no geral, é um pouco difícil. Você taca o up nas máquinas. Taca ela no chão. Ela vai dar o dano bruto. Garantido, irmão. É só chuchando auto-ataque. Então, é mais garantido que ele vai farmar melhor. Que ele vai conseguir ter o dano necessário. Pra abater o inimigo. Que, no caso, é o Narguilime. Se o Edu não pegasse Malphite e só o Hammer já tava churnish. Se quiser, sim, mano. Se quiser, sim, mano. Cara, é real oficial, galera. Quase 3k de gol de Nabeg. Alguém aí consegue chutar. Qual vai ser o primeiro item do Edu X Fury? Veremos. Perdeu alguns minos aqui também. Porque ninguém é de ferro. Com 69 de farm aos 9 minutos. Você entrando agora. A pressão ele mantém. Ele lutou. Máquina do Fusca no pé. Beitou o Hammer. Deu todo o Ignite. Faltou só alguns auto-ataques. Mas foi isso pra correr. O Chaco completa. Olha o Chaco top. Narguilime que aí fumou uma margarada. Flashou. Flashou. Que isso, mano? Eu quase fui ignorante jogando o flash dele, viu? Quase. Mas foi o flash pra dar o Wzinho. E o Nasus Jungle chegou no Rá. Mandou um Qzinho. Pegou mais uma kill. Edu, fala que você vai base agora, bebê. Ele não consegue. Ele vai voltar pra puxar mais uma wave, galera. Ele tem o tempo. Ele tem o povo. Ele tem a mana e as skills, mano. Antes de ver o primeiro item do Edu X Fury, galera. Nada mais e nada menos. A gente tem uma jana do outro lado. Dizelo. Ah, Marquinha. Essa janela é otária. O campeão dela é AP. Por que ela tá... Cara, para, mano. Para de ser ignorante, velho. O cara tá 4 barra 1, mano. Ele deve ter visto. Pô, o meu AD Carry, ele é o idiota. Eu vou ser o Carry dessa lombriga. E outra. A jana fez tudo isso intencional, galera. Olha a runa dela, mano. Ritmo fatal. Se esse cara fumou no jana... Já olha aí, pessoal do YouTube. Se ele fumou no jana, nós vamos analisar essa jana dele. Nós vamos analisar. E, galera, o Edu não. Foi base até agora, velho. Ele vai puxar mais uma wave, cara. Ele tem 3.500 na bag. Então, eu acho que o pessoal acertou nos comentários falando que ele faz rabadom. Então, ele vai puxar isso aqui o mais rápido possível. E vai base pegar o item à vista. Ó, a galera da Twitch falou que esse cara é empresário. Às vezes é isso. Às vezes é isso mesmo. Aí, o cara é fartão, fi. Patrão, velho. Tá com pacote. É só bagulho à vista, velho. 3.700 do primeiro recal, tá? Uma kill, duas assistências e abriu 50 de farm de diferença no Renekton. Nada mais, nada menos, galera, que o Edu... Ele ruxa rabadom pra Heimer como primeiro item. Marquinho, você deve estar pensando. Marquinho, eu vou ser ignorante aqui agora, né? Por que que esse idiota... Por que que o Edu ruxou rabadom, sendo que rabadom é o item, galera? Que ele impulsiona os seus outros itens AP, né? Cara, eu quase tô sendo ignorante e tô vendo de concordar com você. Mas você é cego? Você é cego? Ele tem aqui o anel de Dora, galera. Então, ele vai impulsionar o 18% de AP que apenas o anel de Dora dá, mano. Quanto que seria, galera, né? 35% de 18%. Quanto que seria? Vamos falar que é um 6? Vou chutar um 6. E além disso, você é ignorante, né? E tem um daninho que o AP dá no rabadom também. Totalizando, 67, bebê. Então, o item tá sendo usado, beleza? Vamos que vamos. Você impulsionou o seu anel, o anel do Edu. O anel dele foi impulsionado. E deixa de ser ignorante. Deixa, senão eu vou impulsionar o seu, tá? Edu taca a wave tranquila, mas ele é mais team player. Veio ajudar aqui o Enzo Berto. Tem o Cleitinho que tá correndo. O Enzo Berto apertou o R, mas ele não sabe o que que faz. Ele fica cientista maluco. Ele perdeu uma wave inteira no mid. O que que ele faz com isso? Ele guarda. E não faz nada, né? A Jinx acabou morrendo pro Mano Nargas. Ele já chega dropando as maquininhas. Ele tem rabadom. O dano vai ser intenso. Se acertar o stun, pôs o fusca. Teve todo o dano. Vai tacar as máquinas. Ele corre do mato. Porque o mato é onde o Rengar joga. O Rengar fica assustado. Cleitinho, show, vai embora. Ele consegue o seu abate e usa pote. E ele volta. E ele volta agressivo. O nível 10 contra o nível 6. Errou o Stasil. E também, ele não é otário, né, galera? Ele não vai dar face check no mato contra o Rengar, velho. Você consegue perceber que o Edu pensa pra jogar, velho? E vocês viram o dano que o rabadom deu pra ele, velho? Ele sabe de uma coisa ou outra, mano. E toma mais uma barricada, bebê. Enquanto isso, velho. Ô, fica fácil o seu Nasus Jungle aqui, hein, velho? Nasus Jungle tá só farmando, mano. Chegou aquela hora miste pra pegar uma killzinha. Fez as larvas. O cara já tá chuchando a torre toda sozinha, mano. Pra quem tava com dúvida, né, galera? O primeiro item da Jana foi dançarina. Eu sei que não é o foco da análise, mas... Não tem como deixar passar batido o que essa Jana tá fazendo, né, mano? Cara, mas eu confesso que eu tô muito curioso agora pra ver essa Jana chegando na Lene e a gente telar como ela faz na Lene. Eu vou ver agora. Se liga. Ai, vai, ó. Se o momento... Ó o Attack Speed pra tirar o Ard, bebê. Beleza. Mano, ela teve mais Attack Speed do que o Adinx, tá? Calma aí, Edu. Vai fazendo sua contenção aí, Edu, que eu quero muito ver aquela Jana, velho. O Edu tá só pondo pressão, tranquilo. Ó o Grab. Acertou o Grab. Ficou fácil agora pro Edu. Ele Uta. E põe o Fusca. Por isso que ele foca o quê, viu, mano? Ele sempre garante o Fusca mesmo. Tomou o gankzão do Heger. Dizinho. Olha o Flash! Olha o Flash! Não é possível que vai dar certo esse Flash. E vai matar as maquininhas. Ignite da Zayda completa. Cara, ô. Que Flash. Vamos... Levaram o mid e vão pra T2. Caramba, olha essa botlane aí. Botlane foi pro mid levando tudo. Marquinhos, o Edu X Fury pode estar maquinado? Cara, você tá falando de script? Você sabe que o Heimer é um boneco das máquinas, né, irmão? Ele tá maquinado, mas não de programas ilegais, mano. Ele tá maquinado com as suas maquininhas. Galera, simplesmente agora, velho. Não, essa aqui vocês vão ter que tentar adivinhar. Simplesmente o Edu vende o anel. Ele vendeu o anel. E sobrou 2.300 de gold. O que que ele vai comprar? Morelo à vista. À vista. Não quis comprar o Apink. Ele é empresário mesmo. Acho que do ramo das máquinas agrícolas, bobear. Que a galera adivinhou aí. É só ir ter à vista. Marquinhos, esse cara é idiota. Por que que ele tá ruxando corta cura, sendo que ele não tá contra um Ayumi? Uma soraca, né? Que cura ele quer tirar, Marquinhos? Que cura ele quer tirar? Cara, vou dar o aval aqui, velho. Você é ignorante, sim, velho. Você é. Você fica falando, Marquinhos, não sou, não sei o quê. Só tô perguntando. Cara, cura da ult da Jana. Pô, Marquinhos, mas ela tá AD. Nem vai... Cara, tem a cura base, mano. Cura do Qzinho do Renekton, estacado. Cura do W que o Renger usa no W2. Só pelo do Renger eu falo que já vale. Enquanto você fica aí, né? Querendo criticar o que ele builda. Ele já veio aqui fazer o Arauto. Garantido com sucesso. Tá lá 113 de farm. 3 barra 1. E tá tranquilo. E olha o Pyke, hein, mano? Ixi, esse Enzo aqui é Smurf, mano? Ou o Pyke do Ferro joga assim mesmo, velho? Cara, o Enzo Berto jogou certinho, velho. Assustou o cara. Já gastou aquele flash. Uch. Uch. Foi parar lá na fazenda do Edu, hein, mano? Esse Uch aí. Ó, ele consegue que... Cara, também é atentador, né, galera? Também é atentador, né, mano? Eu já ia falar que o Enzo é do ramo das máquinas agrícolas mesmo, né? Que ele tem um controle da máquina como ninguém. Mas ele passou de ladinho. Por quê? Você vê que ele realmente fez de propósito, galera. Porque ele quis passar o carro do leite. É atentador o carro do leite, ó. Passou. Fez a curva. Levou pra outra torre. Digo mais, hein, galera. Eu não sei se ele sabe disso, Edu. Mas se essa torre cai com os auto-ataques, aquele arauto ia dar uma bugada. Ele ia dar duas cabeçadas nessa torre. A torre bobear ia quase cair, tá? Então ele volta tranquilo. Põe o Fusca pra garantir. O arauto volta e ele leva a torre. Ele tá sozinho, ó. Mas ele tem as máquinas. O Renekton vem agressivo. Desce Stu na máquina. Acertou o combinho, mas... Também não teve o dano, né, galera? Mil de Gold. Acredito que agora, galera, tá no momento dele fechar uma bota. Que tal o Edu fechar uma bota de penetração? Ele faz isso? A gente tá assistindo pra descobrir tudo. Enquanto esse time dele tá tranquilo. A Zarya conseguiu levar a top lá, né, mano? Que ficou sozinha. A Janna de PD, galera. Fez aqui agora zelo com arco. O que esse cara vai fazer, hein, mano? E olha ela pôr no laço pra correr. Olha isso, olha isso. É outro ataque que você quer, vida? Então toma a paulada. Nossa, matou na paulada. E bate parado mesmo. E seque na torre. Fez o Nass apanhar. Ele tem um kiteback. Que isso, mano? Vem pro foot. Foi tudo calculado, velho. Não se surpreenda, viu, bebê? Janna, super ataque speed. Nasus, jungle. De colhedor. E agora fez um punhal, velho. Vai dar de cara com o Enzo. Quero... Script? Mano. Será que desviou tudo sem querer? Mas olha quem chegou, né, bebê? Corre mesmo, viu? Corre mesmo. Que o Edu X Fury chegou. Ele realmente fez bota, né, galera? Sapatos. Ele sabe que precisa desse move speed. E ele sempre gosta dessas duas poçãozinhas, tá? Pra dar uma sopa... Opa! Quer brincar na frente dele? Aí não! Aí não, Caldran. Brincou na frente do Edu. E ele fica parado, debochado. Enquanto isso, o time dele precisa de ajuda. Ele digitou no UAU. Ele foi digitar no UAU. Depois ele digita e ele volta. Mano, o que é isso? Tá melhor que bronzíucre? Cara, a gente sempre acha ouro nessas análises, velho. Ouro. Essas lendas jogam melhor que você. Alê, a gente sabe disso, cara. Você acha que a gente tá aqui assistindo, aprimorando o nosso conhecimento, anotando o que ele faz à toa? A gente tá aprendendo com essa galera, mano. Nada mais, nada menos que Edu X Fury, viu? Ferro 2. Zero pontos. E aí? É meme, hein? A Jana desistiu, galera? Depois de ser solado. Fez Hunan. Tá parado na base, mano. Também, né, mano? O cara encontrou o Edu. E ele ainda dropou o Ward no lugar que já tinha o Ward. Por quê, Marquinhos? Cara, você não tá vendo, não, que a Ward tá acabando, mano? Na hora que ela acabar, já vai ter outra lá do Edu, beleza? Caso ele precise. Acabou o Fusca. As máquinas tá morrendo. Ele corre pra cima, mas acerta o stun. Tem flash. Curar da Ashe, beleza. Quase que a Jana rouba a kill. Os outros caras nem pegou a assistência, né, galera? Nem pegou. E olha o tamanho do Ad Bike, mano. Hum, será que aqui temos um combi back, velho? E ele toma. Olha lá, o Qzinho machuca, bebê. Ó. Toma, Qzinho. Quero ver correr agora, hein, Jana? Hum, pior que ela corre, ela vai ter tornado. Toma, slow. Cara, mesmo com o slow, a Jana corre muito. Errou o E. Toma tornado. Mas ele não desiste. O cara tá indo igual um cachorro no cio, ó, mano. Olha. Mais um Ezinho? Enquanto isso, o Nargasmê dá uma call de baron. O time do Edu não suspeita. Porque o jungle dele foi querer matar uma Jana. Ele caiu no beijo, galera. Saiu cheirando o focinho, ó. Vai tomar baron, mano. Não é possível que os caras vão conseguir afundar nosso mano Edu, velho. Os caras fazem baron sem o jungle, mano. O que o Cleirinho foi fazer, mano? Ficou pulando numa ward, né, velho? Enquanto isso, Edu, mantém a sua pressão. Põe o Fusca mais uma vez. E tá sendo pego. Cuidado, viu, Edu? Bom passinho dos caras. Olha ele paradinho debochando, mano. Olha ele debochando, galera. Toma máquina, bebê. Easy kill. Essa Jana tá bêbada. Olha o Grab. Toma máquina. Ele e esse pai que mata tudo, viu? Desviou da Zaira. Errou o estampo que ela locomoveu. Não reparamos naquela hora, mas reparei agora. Ele comprou um rely à vista e boa build até agora, né, mano? O Pyke completou. Os caras simplesmente fez dois V4 lá no bot, viu, velho? Que loucura. Enquanto isso, o Chaco Top tá lá, ó. Olha o Jonathan lá. Vivendo um sonho, hein, Jonathan? Olha o Edu. O que ele vai, Edu? Você tem aquele RE, Edu? Manda um RE que nós não vimos até agora. Toma RE que aí não erra. Grab do Pyke. É só finalizar. Freshzinho do Edu porque se sentiu em perigo em cima das plantas. Tranquilo. O jogo aqui agora acho que ficou um pouco mais suave. E o Edu pode só farmar isso aqui pra base, né? Deixa eu até dar uma acelerada. E reparei algo, hein, galera. Já vai dar quase 30 minutos esse jogo. E até agora o Edu não comprou uma Pink, cara. E aí? Qual que é a mentalidade dele? Pink não dá dano. Pink vai atrapalhar ele a ter a itemização dos itens à vista. Ó, falaram que ele assiste a live do Given. Às vezes é isso. Compra Pink nunca, né? Aqui é gastar o dinheiro. Então, como ele é empresário mesmo, acho que ele faz uma gestão diferenciada. E olha ele indo pra cima sem medo de nada, sem medo do amanhã. Deu todo o combo. Não conseguiu matar os caras, mas deixou os caras um pouco low. Enquanto isso, o jungle dele tá dando recau lá no Red. O top, o Chaco, não levou aquela torre até agora. Olha o Enzoberto querendo dar predict ou ele quis dar uma disfarçada? Predict ou disfarçada, hein, Enzoberto? Eu tô de olho em você, Enzoberto. Olha ele jogando folgado dentro da base. Ó, o Swain Agiota falou que Pink é um item de suporte. Será que é isso que eu pensei? Então, ué. O que é uma Pink pra quem faz rabadão de primeiro item? Cara, é 75 de gold, né? E olha o Enzo. Enquanto isso, a Janna tava lá no bot, tá? Em vez de dar suporte. Ó o Tomanduad Bike. Ah, mano, olha o comeback do outro time acontecendo, galera. Pelo menos eles conseguiam levar o Inibidor, né? Vai nascer Dragão, que é a alma pro time deles. O Sasuke solou o Renekton. Fala do Nasus Jungle, viu? 723 stack. É muito, galera? O que vocês acham? E olha o Edu. Enquanto os caras ficam meio perdidos, tá na loucura. O Edu já vem batendo a torre, galera. Espera catar pra tancar, pra poder pôr as máquinas. Pode pôr mais máquinas também aqui no Inib. Fez o time inteiro querer em base. Olha isso. Vai levar o Inibidor. Meu amigo. Meu amigo. Ele corre? Ele fica? Ah, ele toma o ult da Ashe. Põe o Fusca. Erra o W no desespero. E mesmo assim mata, galera. E quase que o Fusca matou a Ashe. Enquanto isso, o Edu tá tranquilo. Fez o seu papel. Levou o Inib e ele mantém. Enquanto isso, o time dele faz a alma. Enquanto tá fazendo a alma, ele mantém toda a pressão. Ele e o Pyke que tá lá. O Nargasman nasceu. Mas o que ele vai fazer? Vai ficar de xeré quanto é a play? Um, errou o W. Errou o Grab. Mas a pressão ele se mantém. Pegou a alma. Beta pras máquinas. Ficou fácil acertar a skill agora. Bom abate. E ele não vai base, hein, galera. O cara fica preciso até o final, mano. Máquina no chão. Chegou a agenda attack speed. Ué. Ah, time inimigo deu FF. Vitória do Edu, galera. E eu aprendi com ele como usar a máquina. Como ninguém, né. Recomendo até você ir usar uma máquina minha. Se você quiser. Gráfico de dano dele. 36 mil, galera. Sendo o top dano da partida. Certo? Ok. Dano total a torres, galera. 9.100 de dano na torre. E aprendi que com ele, mano. Não tem tempo ruim. O bagulho é comprar e tem a vista mesmo, viu. Mas calma que ainda não acabou, mano. Vamos buscar aqui agora o perfil daquela Jana, mano. Essa Jana, pelo que a gente olhou, galera. Ela possivelmente vai entrar nas nossas análises, viu, mano. Ele não consegue sair do ferro, mano. Também, né, mano. Olha a build que ele faz, né. Querendo ser ignorante. Olha a build que ele faz. Porém, tá 51% em hate, mano. Então ele tá mais ganhando que perdendo. Cadê a verde? E sim, realmente ele faz a build exótica em todos os jogos, velho. Esse cara vai entrar a palícia das análises. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí